Oi, tudo bem? Já fiz anteriormente, expliquei anteriormente, com excesso de chuva ou estrago que está fazendo nas orquídeas. Aqui eu vou mostrar a consequência do excesso de chuva. Veja bem nesse caso aqui. Ele está plantado primeiramente no vaso de plástico, que retém muita umidade. O substrato também está com excesso de umidade. A raiz já está deteriorando. Essas folhas aqui, olha aqui, já estão tudo escurecendo. E essa ponta principal que iria florear, que está até com espátula, olha o que acontece. Isso daqui estava aqui, olha. Então ele está apodrecendo, esse tipo de apodridão negra. Isso é muito perigoso nas plantas. Então veja bem, ele estava aqui, caiu aqui. E eu preciso descascar um pouco aqui e dar uma olhada. Olha aqui que ele está escuro. Então o que estava na folha e já passou para o pseudobulbo. Então com urgência da doma, tem que cortar ela aqui. Porque senão ele vem por dentro e vai passando por rizoma. Se entrar no rizoma, já não tem mais salvação. Ela apodrece tudo. Então é melhor incinerar. Olha o outro caso aqui. Broto novo, folha nova, já está começando a ficar, que ele vai ficar desse jeito. O principal, o broto, o broto, já está totalmente afetado. Olha o que acontece aqui. Olha, tudo morto. Então com cuidado, tem que cortar aqui com máxima rapidez, para eliminar que ele passe para o rizoma. E se eventualmente estiver no rizoma, já tem que eliminar ela aqui em cima. Porque senão ele vai passar para cá. Porque aqui já tem broto novo, mas o broto novo também já está sendo afetado. Certo? E outra coisa aqui. Olha aqui. Excesso de umidade também. Já está começando a flor de baixo. As folhas de baixo já morreram. E o outro. Olha aqui. Todas elas já estão apodrecendo. Olha. E aqui também. É o mesmo caso. Broto novo, onde ele ia dar flor, ele já está afetado. Então, olha aqui. Já está apodrecendo. Então, esse é o perigo de plantar no vaso de prática, que retém muita umidade. E precisa tomar cuidado com que tipo de substrato que está usando. Agora, a hora de cortar essas coisas aqui, os brotos afetados, sempre procura cortar no dia que estiver bastante sol, bem seco. corta ela, lava bem com detergente, para não deixar passar, e deixa secar logo, para cicatrizar mais rápido. Faça isso com urgência, senão vai acabar perdendo as plantas. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.